Então, uma das coisas que a gente coloca em prática, que vale a pena fazer para você ficar mais, para ser mais fácil tocar violão, ser cada vez mais fácil, é realmente a gente trabalhar as técnicas, que é isso que vai tornar mais fácil para tocar. É aquela coisa, o atleta, se ele tiver um alongamento bom, ele vai correr com mais facilidade, ele vai conseguir esticar a perna melhor para poder pegar a bola do adversário. Então, é a técnica, é o nosso corpo que precisa estar adaptado. Lembra daqueles exercícios de técnica que a gente fez? Se você estiver com o violão aí, vamos aproveitar para praticar um pouco já. Aquele exercício 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. A gente usa o dedo 1, 2 nas duas primeiras casas. Claro, a gente pode fazer bem mais lento isso. Por exemplo, algumas variações desse exercício já. Você pode começar, em vez de fazer na primeira e na segunda casa, você pode começar ele já aqui embaixo. Em vez de fazer da casa 1 e depois vem andando, andando no braço do violão, você pode começar a fazer ao contrário. Começar, por exemplo, aqui na casa 9. 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Chegou na sexta corda, você anda uma corda para trás, uma casa para trás, e desce. Por exemplo, tá? Esse é um primeiro exercício, né? Um primeiro exercício que é importante realmente a gente fazer para você conseguir coordenar bem os dedos alternados dessa mão com essa aqui. Você tem que começar em uma certa velocidade, uma velocidade mais lenta, certo? Coordena bem isso, faz mais lento, até você conseguir fazer um pouquinho mais rápido do que você começou. Nós não estamos falando de metrônomo aqui ainda, né? Que é possível fazer os exercícios com metrônomo, né? Mas não estamos aqui trazendo metrônomo para estudar ainda. Com alguns alunos eu já coloco o metrônomo para a gente estudar, tudo. Fica só essa recomendação para você, essa ideia para você. Mas não precisa. O importante é pegar primeiro a musculatura, pegar o movimento. Quando você conseguir fazer um pouco mais rápido é legal, né? Mostra que você está dominando já esse movimento. Tchau, 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 tchau.